Fala pessoal do Ferrovia Minas Rio, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos hoje ao espaço aéreo de Canaverde, Minas Gerais. Canaverde, cidade pequena com seus 5.500 habitantes. Uma cidade muito boa de a gente estar aqui, de a gente descansar, de se livrar de cidade um pouquinho maior. Cidade que é uma cidade tranquila, cidade pacífica, que se encontra no quilômetro 440 da Rota do Calcário. Enquanto isso, vamos dando uma volta aqui na sua belíssima igreja matriz, enquanto o trem não chega. Vamos curtindo um pouquinho da paisagem aqui, né pessoal? Vamos rodando, vamos revelando um pouco da cidade para vocês. Porque já já a gente está indo em direção ao trem. Eu já estou começando a ouvir a buzina do trem daqui, está muito baixinha ainda, mas já é suficiente para a gente já ir em direção à estação, não acha? Então vamos lá, se acomode confortavelmente, afivele os cintos e vem com a gente nessa aventura. Bora lá? É isso aí pessoal, estamos aqui na estação de Canaverde agora. O trem vazio acaba de chegar. Ele está partindo do pátio agora após desembarcar, desembarcar não, após realizar a troca de maquinista. Então vamos seguindo ele. O nosso objetivo hoje é seguir ele através desta bela plantação até a chegada dele na ponte de ferro. A ponte de ferro fica a dois quilômetros daqui e é um local impressionante. E como podemos ver aqui, a visão do trem está um pouquinho restrita, né? Esse tantão de árvore aí meio que atrapalhando. Bem que a árvore é sempre bom, inclusive eu estou debaixo de um. Mas bem que essas árvores poderiam ser na estradinha do lado, né? Poder dar mais uma visão, uma visão melhor do trem para nós. Ah, o locomotivo líder está bem ali. Agora sim, vamos atrás dela aqui, acelerar o falcãozinho, né? O nome dado pela minha querida irmã Yasmin. Então vamos levando o falcãozinho até lá na frente, até a gente conseguir uma brecha. E a gente conseguir ver o trem com mais clareza. Mas eu sei que na ponte a gente vai conseguir ver, né? Então fica aí até o final, que você vai ver um espetáculo. Que essa ponte é uma das pontes mais bonitas que eu já vi. Atualmente eu não vi tanta ponte assim, então é uma das mais pertas que tem. É uma das mais bonitas junto com a de Ribeirão Vermelho. Então vamos dar uma olhada aqui. Realmente é um locomotivo de pintura VLI. Opa! A mata aqui costuma ficar um pouquinho mais densa. Então vamos chegando para o lado um pouco, vamos ver. Embaixo como você pode ver, já estamos conseguindo ver o rio, o rio Jacaré. É a beleza de Minas Gerais, né? Nossa rota é magnífica, cheia de árvores. Uma rota no meio da natureza. Deve ter a talia, o trem. Olha a fumação dele ali, porque isso aqui é uma rampa que está subindo. Rampinha bem forte. O quilômetro 441 da Rota do Calcário. Résoles de Image E, como a fumação dele, é a mãozinha de pesa, Android 8 Kos. E, como a fumação dele, é o tempo de cannena. Estamos aproximando aqui já, o trem está indo para Arcos fazer o carregamento na CSN aparentemente somente com vagões de gôndola de calcário. Acredito que tem alguns vagões de clinker no final, mas eu não vou lá no final agora não, a gente vai acompanhar o trem atravessando a ponte e aí a gente vê o trem com toda a sua beleza. Aqui perto de mim tem uns cachorros latinos na fazenda aqui do lado, mas faz parte né, afinal de contas eu sou um intruso. Então vamos lá acompanhando o trem para essa belíssima paisagem, embaixo o rio jacaré já começa a aparecer com mais força. Na frente também dá pra ver as lagoas dele. E lá no fundão está a BR-354. E se não fosse por esse tanto de árvores seria possível a gente ver o trem passando lá da BR-354. Mas tem outros locais onde a BR fica praticamente do lado da linha e também gera um registro espetaculares. E aí pessoal, quando nós estamos chegando mesmo, agora a gente já tá chegando, ali está a ponte de ferro. E aí pessoal, quando nós estamos chegando mesmo, agora a gente já tá chegando, ali está a ponte de ferro. Situada no quilômetro 442 da Rota do Calcário, e nós estamos começando a ficar com o sinal mais fraco, mas o drone é valente, mesmo hoje eu não estamos em um local alto cheio de árvores, nós estamos com o drone a 3,5 km da gente, mas é isso aí, a gente vai lutando através da zona rural, o motivo líder acaba de chegar ali na ponte de ferro, ponte de ferro que pelas imagens que eu estou vendo aqui agora já teve uma outra logo ao lado dela, parece que tem uma base de ponte ali, essa nova é mais elevada, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa Rota do Calcário já foi mais baixa, hoje em dia ela é mais alta, já é mais elevada, mas originalmente a linha era bem mais baixa do que o normal, a gente pode observar ali além da marca do pontilhão, uma espécie de terrarada, eu tenho certeza que é onde a linha passava antes, antes da nova ponte elevada, então vamos lá, vamos dando uma olhada na composição, belíssima Rota do Calcário, a ponte é bonita viu, e não tem sensação melhor do que você está embaixo dela pescando na hora, porque se você estiver pescando na hora que o trem passa, a certeza de você pegar um peixe, vamos rodando aqui, ali estava com o motivo da cauda, é, esse trem só tem vagões de calcário, mas não deixa de ser um trem especial né pessoal, todo trem aqui é único, não existe um trem repetido, pode repetir por algum motivo, mas nunca vai repetir a ordem dos vagões, aí está ela, acredito que seja a 714, vamos fazendo a curva aqui da ponte, a composição segue agora a cidade mais próxima para Campo Belo, Campo Belo segue para Candês, de Candês segue para Gugios, Gugios Timbure, Timbure vai para Formiga, Formiga Arcos, não perdão, Formiga Magita, depois de Magita vai para Arcos, e aqui está a nossa belíssima paisagem, agora vamos deixar a composição indo embora, e vamos retornar para casa né pessoal, então vamos trazendo o drone aqui para casa, eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso, vamos aproveitando a beleza da paisagem, olha que local bonito né pessoal, o drone retorna aqui, se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar o like, de se inscrever nesse canal, e compartilhar com seus amigos, então vamos voltando aqui, dá para vocês perceber também o tanto que o trem sobe né, mas aparentemente depois que ele faz essa curva aqui, onde estava soltando mais fumaça, eu não sei não, mas eu acho que ele começa a descer viu, olha a inclinação da montanha, logo após parece ser que ele começa a descer, eu não tenho certeza, preciso confirmar ainda, mas é isso aí né, nossa belíssima Minas Gerais, esse é um sobe e desce danado, na hora que você está achando que está descendo, pouco depois já sobe de novo, é isso aí pessoal, já estamos chegando aqui onde eu estou, eu vou ficando por aqui, eu muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado desse vídeo, fiquem todos com Deus, tchau tchau, fui! Tchau!